E chegando, né? Nessa tardezinha de quarta-feira no Rio Paraíba Tardezinha pra dar aquela conferida, como é que estão, se tá com muita água E aí, pessoal? Vamos ver se tem muita água, vamos dar aquela olhadinha, hein, pessoal? Pra vocês que chegam, aquela abração toda especial E vamos lá, de cima da ponte da PB102 Que liga os municípios de Umbuzeiro e Aroeira nessa tardezinha Cinco horas da tarde, já passa um pouquinho, vamos dar aquela olhada Muita água, viu? É isso daí, hein? E aí, meu irmão? Muita água, dando aquele giro para que você possa dar aquela olhadinha E aí, meu irmão? É isso daí, pessoal, ó, água bem barretada Resultado da grande quantidade de chuva que vem caindo nessa região acima Agora aqui, tá de barreira a barreira Fundo Cobrindo em todos os lugares aí Barreira a barreira, começando daquele lado Girando até lá na frente, vamos dar aquela olhadinha E essa água permanece, hein, desde a semana passada Que escorrendo muita água Tem hora que abaixa um pouquinho, mas depois aumenta E hoje aumentou bastante De barreira a barreira, como se diz De cima da ponte A visão é essa, viu? Sítio Picadas Zona rural de Aroeira, Umbuzeiro e Gado Bravo Aqui dividem Umbuzeiro à frente Gado Bravo do outro lado E Aroeiras a seguir E o polo do canal não fica parado Registrando, hein? Para vocês que estão nos assistindo De todo o Brasil Muita água Agora vamos já girar para o outro lado, hein? Já vamos dar aquela olhadinha Para o outro lado Sítio Picadas Realmente é muita água, hein, pessoal? Ali ela estreita um pouquinho Mas deve ser muito fundo Também de lado a lado Então é isso daí, pessoal Dando aquela passadinha No Rio Paraíba Registrando Mostrando As condições A quantidade de água Que escorre nessa tardezinha De quarta-feira, hein? Então se vocês vão chegando por aí Já deixa aquela curtida Seguem, pessoal Seguem, pessoal Seguem o canal Não fique parado por aí, ó E aí, galera E aí, beleza? Viajando Passeando Ninho buzeiro Ninho buzeiro Ninho buzeiro Ô, caba quente Valeu, turma Você está preparado agora Estamos juntos misturados Apagado o bravo Isso Valeu, galera Que abração, velho Ô, turma animada Isso daí, pessoal Ó Só para a gente estar encerrando Lá acima Fica O lugar O espaço Do seu L Onde o pessoal Toma muito banho Mais ou menos Dois quilômetros Seguindo daqui Até um pouco mais acima Seguindo por aqui Tem uma estrada Para quem não conhece Seguindo um pouquinho Mais acima Você vai chegar Na prainha do seu L Lugar bem Movimentado Bem frequentado Muitas pessoas procuram Para estar tomando banho Então o lugar lá É especial, hein Então é isso daí, pessoal Aquele abração Chegou por aí Já vai curtindo É o polo do canal Não fique parado E a galera, ó Pessoal Essa água Desce Ó, só para a gente Estar encerrando, viu Toda essa água Desce até o açudá Que deve estar aumentando Muita água Daqui a pouquinho A gente já vai deixar Os dados Para que você possa Estar curtindo, hein, pessoal Valeu, galera Chegou, curtiu Então vamos embora É o polo do canal Não fique parado Abração Vamos junto